Neste último sábado, no estádio Castolão, aconteceu o terceiro encontro de bandas e fanfarras do estado de Rondônia. O evento teve a presença de bandas de vários municípios. A abertura teve início com a orquestra da Polícia Mirim, tocando o Hino Nacional de Rondônia. Bruno Goulart, organizador do evento, fala da importância e a dificuldade para organizar um evento dessa magnitude. Mas agradece a todos que a apoiaram. São 1.100 alunos que vão participar hoje, algumas bandas estão chegando ainda. Então serão quatro categorias que hoje o público vai assistir, que são as bandas que trabalham com a parte de instrumentos de sopro. Também teremos a fanfarras melódica, que trabalha com a mais famosa lira. Teremos a fanfarras de percussão, que vão trabalhar com os instrumentos de percussão, que geralmente são aqueles instrumentos que acompanham a bateria. Nós teremos a banda que vai ser jogada, o aspecto da apresentação deles, que envolve a marcha, o alinhamento, a cobertura. Teremos o aspecto musical, que vai jogar ali a harmonia, o ritmo. Vamos ter as balizas que vão estar sendo jogadas, a parte do balé ali. Também teremos a parte do pavilhão nacional, que vai ser jogada a marcha, a postura delas, o alinhamento. E o corpo coreográfico também, que será jogado a parte de dança. E o morro de comando, que será jogado o comando do morro, que vem trazendo a banda e passa para o regente logo em seguida. São 15 municípios participando. Nós temos sim Porto Velho, são duas bandas de Porto Velho que estão participando hoje. Temos uma banda de Guajará também, que é a mais distante que veio para cá, Jaci Paraná também. Entre outras, de Paraná, Jaci Paraná, Candeso de Amari, Cacoal, aqui na nossa região de Santa Luzia, Novo Horizonte. Rolim de Moro, hoje a gente terá três apresentações, que é da casa nossa. Quem olha de longe, vê aquela coisa maravilhosa, né? Mas quem chega perto vê como que a gente sofre para trabalhar, porque a gente trabalha sem recursos. Nós não temos recursos para trabalhar hoje em dia. Nós damos o sangue, nós tiramos do bolso, nós vendemos bolo de pote, rifa, para poder arrecadar, para poder hoje apresentar e ter hoje um figurino bom. As autoridades presentes que organizaram o evento parabenizou a organização e as apresentações das bandas e das fanfarras. Um grande espetáculo da arte, da música, das coreografias, da dança, da acrobacia, da parte das balizas. Rolim de Moro está de parabéns, o Bruno está de parabéns. É o terceiro evento, mas é um evento já de grande porte, você tira aí pelo público presente. O evento que está acontecendo hoje é uma importância imensa para que os nossos alunos possam se sentir à vontade e de participar também das bandas e fanfarras. Um belíssimo evento, uma belíssima apresentação desses jovens aqui em Rolim de Moura. Agora, nesse momento, está sendo a apresentação da fanfarra de Candês de Jamari e um clássico da literatura brasileira, onde está tocando Asa Branca. Os jurados aqui hoje estão atentos a todos os detalhes. Os detalhes vão fazer a diferença para a fanfarra campeã aqui hoje em Rolim de Moura. A capital Porto Velho marcou presença com duas bandas. A Escola Castelo Branco vai participar na categoria fanfarra rítmica tradicional, do qual nós, no ano passado, participamos do concurso na cidade Sorriso e vencemos nessa categoria fanfarra rítmica tradicional. Já tinha vindo aqui na cidade de Rolim de Moura a primeira vez? Sim, no ano passado nós estivemos aqui com a nossa corporação, vencemos na nossa categoria e esperamos repetir o feito novamente. Depende da determinação dos meninos, porque a gente trabalha juntamente com o apoio da escola, acompanhando o boletim, a nota, o comportamento, a disciplina dos alunos. Trabalhando também a música dentro da escola, todos os dias, de segunda a sexta. Só temos sábado e domingo de folga para eles, mas pegamos firme com a molecada. Só que estamos aí, espero levar o primeiro lugar, em nome de Jesus, de Paraná está aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri